Vitória dos segurados da Previdência Social O INSS retirou o prazo de bloqueio para solicitar um novo benefício Eu explico tudo, preste atenção aqui gente O que estava acontecendo? Quando o segurado ou o advogado solicitava um benefício previdenciário Inicialmente, essa solicitação é analisada por um robô Em questão de minutos, você já teria a resposta E aí, a partir dessa resposta, se fosse negativa Você teria que aguardar o prazo de 30 dias para fazer um novo requerimento Agora, depois de provocação por parte da OAB O INSS retirou a obrigatoriedade de esperar esse prazo para fazer um novo pedido Então, se você solicitar um benefício e o robô negar esse benefício Você pode fazer outro pedido E aqui eu chamo a sua atenção para o seguinte Principalmente no caso dos advogados No sistema tem um simulador de tempo É importante que vocês preencham o simulador de tempo corretamente Inclusive, acrescentando, se for o caso, períodos de contribuição que não constam no CNIS É muito importante pessoal, porque o simulador vai fazer isso automaticamente E muitas pessoas colocam ali no simulador Porque é uma informação oficial somente aqueles dados que constam no CNIS Não, você deve preenchê-lo corretamente Inserindo aqueles períodos em que não constam no CNIS Afim de que o sistema faça o cálculo correto E conceda um benefício mais vantajoso para os segurados No caso dos advogados, os seus clientes Isso é uma vitória tanto dos segurados do INSS Bem como dos advogados Eu vou deixar links aí na descrição com informações mais detalhadas Que não comportam aqui em um vídeo E você, já sabia dessa informação? O que achou desse tema? Repercuta abaixo nos comentários o seu entendimento sobre o assunto Verifique também se você já é inscrito em nosso canal Caso contrário, inscreva-se agora e ative o sininho das notificações A fim de que você seja avisado todas as vezes que fizermos uma nova publicação Com assuntos importantes, como é o caso do tema que eu acabei de te apresentar Do mesmo modo, deixa o seu like, o seu joinha Para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade E por fim, compartilhe o vídeo em suas redes sociais Facebook, no WhatsApp A fim de que possamos informar E por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação Descontos na sua aposentadoria? O Grupo Copa Revisões Bancária pode te ajudar Entre em contato agora com o telefone que aparece na tela do seu dispositivo A empresa Grupo Copa atua na defesa dos consumidores É especializada em recuperação de crédito e averiguação de cobranças indevidas E abusivas no seu benefício previdenciário Portanto, se você identificar no seu extrato de benefício Que vem descontos de taxas, tarifas ou quaisquer outras cobranças que você discorda Entre em contato agora com o Grupo Copa Revisões Bancária